E nós vamos fazer contato com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Com a satisfação participar do nosso bom dia aqui na Rede Brasil Atual. Um abraço a todos. Satisfação é nossa, Uchoa. Uchoa, o presidente Jair Bolsonaro não cumpriu determinação para depor presencialmente à Polícia Federal na última sexta-feira. Ele, que é alvo de apuração por suspeita de vazamento de dados sigilosos, de investigação da Polícia Federal, o inquérito busca saber como ele teve acesso à apuração sobre o ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral. Que tipo de consequência esse não comparecimento pode ter? E como você vê, de uma forma geral, esse episódio, Uchoa? Bom, vamos lá, Glauco. Para lembrar aqui a nossa audiência, o que é que aconteceu. Primeiro, eu vou dizer que o Bolsonaro é um delinquente e quanto mais. Então, só nesse episódio específico, ele pode ter cometido quatro crimes ou mais. Sem falar no exemplo negativo e, naturalmente, no precedente contra a democracia que ele sempre dá ao manifestar suas opiniões naquelas lives e na sua atuação nas redes sociais. Em julho de 2021, o Bolsonaro disse no live, acompanhado de um deputado que buscava uma emenda constitucional para estabelecer a urna impressa, com voto impresso, ele apresentou um dado de que ele tinha notícia de que a Polícia Federal tinha comprovação de que, em 2018, um hacker violou o sistema do TSE e fraudou as eleições. Depois, ele juntou nas redes sociais dele uma série de documentos da Polícia Federal que, segundo ele, comprovava o que ele havia dito. Na verdade, houve tentativas de acesso ao sistema do TSE antes das eleições e essas tentativas foram inviabilizadas pelos meios de defesa do próprio tribunal. Então, não aconteceu absolutamente nada do que o Bolsonaro comentou. Na verdade, ele queria confundir, mais uma vez, o povo brasileiro para tentar emplacar aquilo que ele achava necessário, que era a urna com voto impresso. Só que, no que ele deu à entrevista dele, na live, ele difamou, ele caluniou, ele cometeu injúria e ele ameaçou os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o TSE apresentou a notícia de crime contra ele, ao Supremo Tribunal Federal, e o ministro Alexandre Moraes abriu o inquérito contra o presidente da República. Deu a ele 45 dias para que ele dissesse, porque o presidente da República goza desse benefício, dizer de que maneira seria o depoimento dele, se por escrito, ou quando, ou aonde. E ele simplesmente negligenciou esse prazo, no final pediu um outro subterfúgio jurídico. O ministro marcou a data do inquérito e ele faltou. Aí você me pergunta o que pode acontecer a partir de agora. Ora, essa é a grande... Bom, o que aconteceu ao faltar Bolsonaro? Primeiro, ele comete um crime de responsabilidade, porque ele simplesmente descumpre ordens judiciais. Então, ele incorre aí no artigo 85, numa das alíneas, que fala do crime de responsabilidade suscetível de impeachment do presidente da República. Só que antes, pelo vazamento, se ele agora sendo indiciado, ele responde pela divulgação de documento sigiloso, ele também comete crime por ser funcionário público e dar divulgação a esses documentos, e também comete o crime de responsabilidade pela falta de providade. Então, veja só, é um catálogo de crimes inacreditável que o presidente da República comete não só na live e na divulgação dos documentos, mas agora com o descumprimento da ordem judicial. A gente acredita que o Alexandre Moraes vá logo finalizar o inquérito, sugerindo o indiciamento em todos esses crimes que foram cometidos, e aí o Supremo Tribunal Federal, me parece, terá que encaminhar a Câmara para que a Câmara autorize a denúncia, porque a denúncia, no caso de presidente da República, ela depende da autorização da Câmara. De alguma maneira, isso será encaminhado à Câmara para que se abra realmente um processo criminal contra o presidente da República. E o processo de impeachment independe disso aí, né? Inclusive, Ushua, a delegada da Polícia Federal responsável por esse inquérito, Denise Ribeiro, apontou que o presidente e o deputado Felipe Barros, do PSL e do Paraná, que foi quem teve o acesso formal a essas informações, se aproveitaram dos seus cargos justamente para poder acessar essas informações sigilosas e divulgar indevidamente. Então, teriam cometido o crime de violação de sigilo funcional. Nesse caso específico, né, de um inquérito da Polícia Federal autorizado pelo Supremo, vai ser necessário, caso se conclua, pelo indiciamento de Jair Bolsonaro e também do deputado Felipe Barros, passar pela Procuradoria-Geral da República. Como que funciona esse processo a partir daí, Ushua? Pois é, Glauco, normalmente passa, né? Isso precisa passar. O que acontece é que nós estamos vivendo no Brasil uma situação em que as instituições não estão sendo comandadas, dirigidas da maneira como deveriam ser. Mas lembrar que há pouco a ministra Rosa Weber solicitou ao PGR que abrisse um inquérito, ele relutou, 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 mas no final teve que apresentar, porque ele não pode simplesmente ser omitido às suas funções institucionais. Esse inquérito está sendo processado no Supremo Tribunal Federal. Então, muito complicado para o Aras se desencubir dessa responsabilidade, no caso de denunciar. Agora, sim, tudo isso depende de mobilização. De qualquer maneira, um dia a casa cai e o Bolsonaro terá que responder sobre tudo isso. Importante dizer, você falou do Felipe Barros, ele também tem que responder sobre a responsabilidade funcional que ele traiu, porque até agora a única pessoa que foi indiciada, me parece, foi o ajudante de ordens do presidente da República, o que é um absurdo, sempre cair nas costas do mais fraco, né, Glauco? É inacreditável, né? De fato, foi o único indiciado até agora, enquanto o próprio deputado que fez essa solicitação, depois fez essa divulgação de dados sigilosos numa live com o presidente da República. Aliás, não era uma live, era uma entrevista para a Jovem Pan também. É algo bastante absurdo. Mas, assim, o show não é o primeiro absurdo que acontece, inclusive, nesse sentido, né? Houve outros episódios nebulosos. Tem um aqui que a gente sempre lembra no Jornal Brasil Atual, que foi uma entrevista coletiva que Jair Bolsonaro deu no dia 28 de julho de 2019 no Japão. E ali ele revelou que tinha obtido do ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma cópia do que foi investigado pela Polícia Federal sobre o laranjal do PSL. Lembrando que Bolsonaro, à época, ainda era integrante do partido. O Ministério da Justiça confirmou que havia informado o presidente sobre as candidaturas, só que essa era uma investigação que corria sobre sigilo judicial, né? Então, quer dizer, é algo recorrente o show. E é incrível que o Bolsonaro sempre acha pessoas, né? Figuras públicas, políticos, que conseguem aí contribuir com ele nesse intento de recorrentemente violar as instituições. É o império da malandragem, né, Glauco? Lamentavelmente, o Bolsonaro não foi eleito só. Ele foi eleito e levou com ele toda uma claque de pessoas que não têm respeito pela democracia, não têm respeito pelas instituições. Por isso que as próximas eleições, elas são fundamentais. Porque a gente precisa banir essas pessoas da condução da política nacional. Se a gente quiser realmente ter uma nação de respeito e que olhe atentamente para o seu povo. O Bolsonaro é realmente um delinquente. As pessoas que estão com ele não ficam muito atrás. O deputado demonstra aí um total desrespeito pela função. No presidente a gente até já sabia, né? Porque, como você disse, normalizou, banalizou a malandragem, banalizou a delinquência. Mas o deputado, no momento em que ele tem de apresentar-se maduro na defesa das suas propostas, ele faz uma pirraça dessa e utiliza do cargo para conseguir documento. E depois vaza o pior, né? Sabendo que está vazando alguma coisa fake. Porque ele vazou o documento, mas disse que o documento era sobre outra coisa. O documento não provou violação de código-fonte. O documento não provou fraude às eleições. O documento não provou a suscetibilidade das urnas eletrônicas. Então, além de tudo, foi uma fake news. É um absurdo total. Uma vergonha. Agora, falando em absurdos também, o Shoa continua a questão a respeito da investigação por parte do TCU sobre os ganhos do ex-ministro de Bolsonaro, o ex-juiz Sérgio Moro, com a consultoria Alvarez e Marçal. Ele revelou na última sexta-feira que ganhou 3 milhões e 600 mil reais. O que, inclusive, as pessoas fizeram um cálculo que valeria a um triplex, mas o sítio ali para trabalhar nessa consultoria. E o advogado criminalista Sérgio Rosenthal disse ao Poder 360 que precisa ser objeto de investigação mesmo porque o valor do salário recebido por Moro como consultor, segundo ele, parece exagerado, considerada a sua absoluta inexperiência nessa função, que é bem diferente da atividade jurisdicional. Inclusive, eu queria que você falasse a respeito disso, Shoa. Mas antes, como você viu as explicações de Sérgio Moro dadas na sexta-feira, que explicações que se resumiram simplesmente à questão da prestação de quanto ele recebeu? O Moro tenta esconder, ele tenta não dar essa informação de jeito nenhum. Porque, veja bem, Glauco, se ele não tivesse nada a temer, já teria dito, já teria justificado, já teria explicado e, de fato, defendido a honra dele. No caso aí, ele tenta só fugir da resposta, fugir acusando. E, de fato, ele tem que explicar por que ele recebeu esse dinheiro. Eu acho muito, mas é possível. Também não vou dizer que não seja possível ele ganhar uma consultoria desse valor. Agora, tem que demonstrar efetivamente que consultoria ele prestou. O que a gente sabe de dado concreto é que a Álvares e Marçal teve como faturamento 78% do que faturou foi em cima de empresas que o Moro quebrou quando o juiz, segundo ele mesmo, quando comandou a Lava Jato. Ele disse isso. Comandei a Lava Jato. Quer dizer, o juiz tocando a operação. Então, é tudo muito nebuloso e precisa ser investigado, viu, Glauco? Porque não tenha dúvida de que pode ter muito mais aí, isso é o que se sabe, tem muita coisa. Tem que ver se foi recolhido imposto, se foi pago, se não foi. É aquele parecer que ele deu com o trabalho do Rio Doce. Tem que saber um monte de coisa. O Moro, ele se acostumou a se esconder na figura de herói para cometer todo tipo de moralidade, de legalidade, de ilicitude. E agora ele saiu dessa capa de herói e vai ter que se explicar. E espero que judicialmente. E tem que explicar justamente essa natureza dos serviços prestados, né, Ochoa? Porque quando a gente vê essa questão, por exemplo, de uma área muito específica do direito, em que trabalha ali a Alvarez e Marçal, que não é exatamente a área de Sérgio Moro. E isso, grosso modo, falando para as pessoas visualizarem, não é normal, por exemplo, o advogado do ramo trabalhista atuar na área criminal. E o Moro, ainda por cima, nem advogado era, era juiz, que também é uma função que difere bastante da advocacia. Então, ele tem que explicar essa natureza, o que ele fez exatamente como serviços prestados, Ochoa? Sem falar nas informações, né, Glauco? O Moro, o que ele sabia mesmo eram informações sigilosos, pontos fracos das empresas. Isso aí a gente sabe que ele sabia porque ele tinha o domínio dos processos. Então, não bastasse o que ele recebeu, tem que saber, de fato, o que ele foi prestar, qual foi o tipo de serviço. Por que ele foi buscar logo essas empresas, essa firma que trabalhava na recuperação judicial dessas empresas. A questão ética aí é gravíssima. O Moro não poderia sequer estar tatuando na advocacia. A OAB cometeu um equívoco em permitir que um cidadão que já vai encoberto nessas situações inexplicáveis atuasse. Antes de esclarecer, não seria possível, né? Veja só, foi juiz, quebrou o país, foi ministro da Justiça, tendo eleito um governo que não teria sido eleito se não tivesse impedido o concorrente, escandadar. Rompeu por questões de interesse pessoal lá com o governo e saiu para advogar, para prestar consultoria, suposta consultoria, para uma firma que trabalhava na recuperação judicial das empresas, que quebrou. E agora quer ser presidente do Brasil? É brincadeira, meu amigo. Aí não é possível. Ele vai explicar. Eu estou achando muito bom o Moro agora ter que explicar. Só que ele não consegue, ele não tem, você vê que ele não tem condição intelectual nem de responder. Está fugindo de debate, já foi chamado para debater com o Ciro, não topou. Já foi chamado para debater com o grupo prerrogativo, não topou. Não debate com ninguém, só quer debater com o Lula. O Lula, ele vai ter a oportunidade de debater. Agora eu duvido que ele vá, viu, Glau? Pelo que eu conheço. Agora, falando justamente dessa questão das eleições, né? O Moro, inclusive, é um pré-candidato à presidência da República. As reformas necessárias no sistema de justiça têm que ser um tema também abordado pelos presidenciáveis, já que, em geral, nesse tipo de processo eleitoral, elas costumam passar longe dos debates, Oxua? Eu não sei, porque a gente tem problemas mais graves, né, Glau? A gente tem a fome, tem aí o desemprego aumentando, tem ainda o problema não solucionado, que é o da saúde. São muitos temas candentes, importantes no Brasil. Mas, sem dúvida, discutir o sistema de justiça é necessário, se não for nas eleições, que seja depois levado a sério. Porque o que a gente não pode correr novamente é o risco de ter um Moro surgindo através de outra pessoa. Quer dizer, o que aconteceu da Lava Jato não pode mais acontecer no Brasil. Inclusive, porque a Lava Jato espelha vários outros comportamentos. Então, a gente realmente precisa repensar. Eu acho que a presença do Moro nessas eleições traz o assunto para essa demanda. Porque, se ele está pensando que ele vai falar de corrupção, ele vai ter que falar da corrupção dele. Como ele não vai querer falar da corrupção dele, não vai falar do sistema de justiça. Então, assim, acho que o Brasil tem outros interesses importantes para comentar. Mas, se for puxado o assunto, eu acho necessário. E aí que a gente não discuta também episodicamente, sabe, Glau? É discutir o sistema de justiça por inteiro. Porque não é só a judicatura, é também o trabalho do advogado, é também o Ministério Público. A composição dos órgãos colegiados. Está muito errada a justiça do Brasil. Está muito longe do povo. Essa é que é a verdade. Uxua, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo, viu? Uma satisfação imensa. A satisfação é nossa. Conversamos aqui com advogado e professor de direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Shoa. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.